Mas é muito importante o que você falou sobre as pessoas que estão documentando alguns trabalhos que vocês estão fazendo, porque tem uma coisa que gera uma certa incredibilidade na história, que é o fato de, muitas vezes, nós não termos documentos confiáveis que possam comprovar que aquela obra realmente aconteceu. Muitas vezes, sem um documento confiável, muita coisa pode ser distorcida por interesses políticos, individuais ou partidários, simplesmente. Então, é muito importante ter pessoas que documentem isso com relatos completos, que validem o acontecimento da obra e o que aconteceu em volta dela, para que, realmente, no futuro, as pessoas possam estudar com segurança de que isso aconteceu da forma que está escrito. Entendi? Entendi, mano. Mas hoje, Jeb, é mais fácil, né, mano? Por causa da internet, tipo... Eu acho que é mais difícil. Você acha validar um... Tipo assim, dá para saber que aconteceu a Batalha da Aldeia porque tem uns vídeos lá armazenados. Nesse ponto, eu concordo. Mas, por exemplo, você chega na Wikipédia e já tem um aviso lá de que a informação não é 100% segura, entendeu? Qualquer pessoa pode chegar... Qualquer pessoa, entre aspas, não sei como funciona exatamente para poder falar. Porém, eu creio que muitas informações, elas não são repassadas de uma maneira segura. Você tem que, realmente, estudar as fontes no qual você tira. Qualquer pessoa pode fazer o Wikipédia? Eu acho que sim. Como eu falei, eu não... Eu sei que o Yahoo, qualquer pessoa pode chegar lá e falar, ah, Black MC era um cara que aterrorizava as cidades da Bahia. Aí chega um moleque lá, querendo saber sua história. Aí procura e se baseia por aquilo. Então, é importante mesmo buscar fontes. Por exemplo, quando eu paro para estudar sobre a escravidão, sobre o período de colonização aqui no Brasil, geralmente eu não vou pegar um livro do Leandro Narlok, por exemplo. Ele faz um guia politicamente incorreto da história, só que ele fala várias coisas que não batem com documentos que comprovam que o que ele está falando é totalmente inválido. E mesmo assim, ele está empurrando aquilo goela abaixo por interesse, sacou? É fofo. Tipo, querendo igualar a escravidão da África com a Atlântica. Mas o mundo é uma mentira, cara. Exatamente. Tá ligado. E qual mentira eu vou acreditar. É, tá ligado, parça? É exatamente isso, mano. E qual mentira eu vou acreditar? Porque, tipo assim, mano, a história, mano, ela sempre tem brechas, mano. Você pode ver que, tipo, nenhuma história, assim, se aprende da escola, é aquilo, tá ligado? O que tinha ensino na escola não é... Na escola você aprende a matéria, né? Então, mano, mas as histórias que te contam na escola é um bagulho tão de plástico, assim, você fala, caralho, velho, que fita. É muito superficial, velho. E aí, tipo, você fica crendo nos bagulhos que você nem sabe o sangue que realmente te jorrou na época. Sim, sim. Ou todo o sofrimento, tá ligado? Tem toda essa parte, velho. Da hora, da hora mesmo. E você, mano, terminou o colégio? Como que foi a sua vida? Não, eu saí da escola no segundo ano do ensino médico, com 15 anos de idade. Foi, inclusive, quando eu fui pra Batalha da Aldeia, ali em São Paulo, que eu batalei com... Ó, não veio jogar a culpa na gente, velho. Não, não, não foi vocês. A Aldeia, fazendo os MCs, saí da escola, família. Cara, eu tenho um histórico com a escola, não sei se posso dizer muito ruim, mas acho que a partir dos 13 anos, assim, começou a ser algo bem conturbador, assim. Até os 13 anos de idade eu conseguia ser uma... Entre aspas aqui, uma pessoa normal de interagir socialmente com as pessoas. Sempre foi uma pessoa muito aberta, assim, muito tranquila, sorridente mesmo, entendeu? Então, esse lado que vocês veem, meu, nas batalhas ali, é uma fase também de adolescência, passando por muita coisa. Então, fiquei mais recluso, porém, a partir dos 13 anos na escola, eu não conseguia me adaptar ao ambiente. Por eu considerar um ambiente tóxico, um ambiente onde crianças usavam drogas, às vezes os professores chegavam faltando 5 minutos pra aula acabar. Aí eu ia reclamar na diretoria, não acontecia nada, entendeu? Se houvesse alguma afirmação dentro de uma aula de filosofia ou história, que eu, através dos meus estudos, porque eu estudo em casa, eu viesse a rebater, não tinha espaço pra poder ter esse diálogo, essa discussão. Então, eu não me sentia confortável. Não era um lugar que me estimulava a pensar fora da caixa. Era um lugar que me incentivava a eu ter uma aprovação de alguém através de uma metodologia de ensino que é totalmente manipulada. Nossa grade de ensino é muito limitada, os professores sofrem com isso e os alunos também. Então, muitas vezes a conversa também, durante os intervalos, quando não tinha aula na escola, era algo muito fútil. Isso me deixava muito triste, porque eu saía de casa e era como se eu estivesse perdendo o meu tempo, porque eu não conseguia me sentir confortável no ambiente. Além disso, eu nunca mandei bem me adaptar a metodologias de ensino, pelo menos das escolas que eu participei. E aí eu comecei a desenvolver um certo déficit de atenção. Então, eu ia pra escola, eu não conseguia captar mais nada. Era como se eu não tivesse ido. Também comecei a... Assim, não diagnosticado por um psicólogo e tal, mas de acordo com o que eu estudei, eu comecei a ter sintomas de distúrbio social. Então, eu não conseguia me sentir conectado naquela realidade ali, entendeu? Isso perpetuou durante a minha adolescência, assim, dos 14 aos 17. Agora, com 18, eu estou melhorando, graças a Deus, em vários quesitos, já consigo ler novamente, como eu sempre li. Eu aprendi a ler e escrever com 3 anos, com 14 anos, eu parei de ler porque eu não conseguia me concentrar. Minha dificuldade de concentração foi lá em cima. Então, na batalha, por exemplo, essa batalha, qualquer outra que você for olhar, nesse tempo da aldeia, toda a minha concentração era voltada pro chão, porque qualquer momento que eu olhasse pra qualquer pessoa, a minha volta, eu esqueceria todas as imãs, eu não conseguiria me concentrar mais em nada. Enfim, o déficit de atenção estava ali bem aflorado. Então, imagina... É por isso que você tá rindo. Então, é exatamente por isso que você sempre ficava focando, olhando pro chão e tal. Sim, exato, porque senão eu ia perder muito fácil, porque o déficit de atenção que eu tinha, ele me atrapalhava com essa questão da memória. Por exemplo, eu não conseguia absorver, de fato, as informações. Eu captava, elas saiam na minha mente da mesma hora. Ou então, eu tinha dificuldade em realmente compreender o que tava se passando. Então, às vezes, pra pessoa falar algo comigo, eu pedia pra repetir, pra falar duas vezes. Só que na batalha não existe isso. Eu tenho um pouco de déficit de atenção também. Eu sei como que é isso. Tipo assim, você começa a ler, aí você pega uma frase e entra dentro dela. Aí você destrincha uma história dentro daquela frase, né? Na hora que você volta pra ler um livro, você fala, caralho, parei aqui. Exatamente. Mano, eu tenho um bagulho que, tipo assim, eu só consigo focar em um bagulho. Tipo, um bagulho mesmo. Tipo, se eu tô lavando a louça e aí eu começo a pensar em outro bagulho, aí do nada eu tô lavando um bagulho que não era pra lavar. Tipo, eu pego um tapete do chão e tô lavando um tapete. Mano, foi um exemplo. Mas, tipo assim, se eu tô cozinhando, às vezes eu coloco a panela em outro lugar que não era pra colocar e eu vou ver, tipo, mano, eu só consigo focar em uma coisa, uma coisa mesmo, tá ligado? Tipo, eu não consigo focar em duas coisas de uma vez, igual muita gente consegue. Mas eu acho que isso é uma questão a ser trabalhada também, sacou? O nosso cérebro, ele parte disso, cara, da forma que nós cuidamos dele, da forma que nós combatemos nossas próprias autossabotagens, entendeu? A ansiedade atrapalha muito isso, velho. Então, cara, o que pega comigo é que eu sou um jovem muito responsável, mano. Então, eu sempre fui essa pessoa desde criança, de, por exemplo, meus erros, meus acertos, nada sai da minha cabeça. Tudo fica aqui, entendeu? Essa conversa que a gente tá tendo. Todas as situações que eu passo num dia gera um acúmulo muito, não sei, uma cobrança automática de responsabilidade. Então, eu cresci absorvendo muita culpa. Talvez porque eu sempre fui colocado, de certa forma, em um pedestal quando eu era criança. Tipo assim, ah, aprendeu a ler e escrever com três anos. Aí fui adiantado na escola. Tu aprendeu a ler e escrever com três anos? Caraca, aí família, Black MC aprendeu a ler e a escrever com três anos de idade, velho. Em três anos eu tava querendo sair do peito da minha mãe, velho. Só que vírgula, vírgula, né, pra não dizer que eu aprendi sozinho. Eu tenho uma tia que é professora de literatura e ela era professora na escola que eu estudava. Então, ela me dava aulas tanto na escola quanto em casa, entende? E eu sempre gostei, quando eu era criança, pelo menos, eu já tinha muito esse apreço pela leitura, escrever e tudo mais. Só que, como eu falei, de certa forma, eu sempre fui colocado em uma posição de responsabilidade. Ah, o orgulho da família, ah, esse vai ser doutor, ah, não sei o quê. Então, eu sempre fui uma pessoa fora da curva. Tudo que eu gostei, que me interessou, que me prendeu a atenção, tem muito mais a ver com a arte em si mesmo. Tipo, antes eu queria ser jogador de futebol, como qualquer moleque na quebrada. Sim, sim. E com 13 anos, minha família inteira achando que eu ia pra uma categoria de base porque eu tava sendo chamado e tal, lá do Vitória, Bahia. Só que eu escolhi viver de rap com 13 anos, mano. Falei assim, não, velho, não tem como. Acho que uma rima, o grito pra uma rima minha me emociona muito mais do que um grito pro meu gol, tá ligado? E eu comecei a comparar o peso das coisas, eu falei, cara, tem muita coisa pra eu poder expressar, muita coisa pra eu colocar pra fora e talvez o futebol não me dê esse espaço que eu preciso o suficiente. Talvez até desse, porém, na minha cabeça ainda não funcionava, então, eu não me arrependo disso, na real. E aí, como eu falei, com 13 anos eu escolhi um sonho pra mim, um objetivo. Com 15 anos eu saí da escola pra poder viajar. E no seu primeiro ano de rap você conseguiu ir pro nacional? Sim, eu só tinha cinco batalhas. Só cinco batalhas você foi pro nacional? Sim, mas eu sempre fui muito dedicado, mano. Esse que é o lance. Por exemplo, eu não tava presente em todas as batalhas, porque eu não tinha como. Eu tinha 13 anos de idade, minha família não ia poder me levar sempre, eu não podia ir sozinho. Porque pra minha família ainda era um ambiente apenas com drogas e bebidas, tudo mais. Eu vim de uma família cristã, conservadora. Então rola todo esse preconceito até entender, de fato, o que se passa, que não é só isso. Então eu não tava presente em todas as batalhas, mas em casa eu tava treinando três horas por dia, no quarto sozinho, entendeu?